No giro louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos, na torcida pra me ver o pulso Nós é muito trampo, papo, que ideia, atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria, dar burão naquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante, agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida, com certeza bem melhor do que antes Innotável que agarrei minhas chances, e não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel, com dignidade fiz o meu papel É, 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 e agora é só aproveitar Tempo de colheita, nós montamos nota E agora é só aproveitar Contamos muito o trampo, hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita, nós contamos nota E agora é só aproveitar Contamos muito o trampo, hoje nós comemora Tchau, tchau, tchau.